Paola Oliveira surge aos prantos após a separação de Diogo Nogueira ser anunciada. Nesta segunda-feira, 10 de abril, Paola Oliveira utilizou o seu Instagram para compartilhar detalhes sobre uma personagem muito especial em sua vida, a Paloma de Amor à Vida. Desse modo, acabou fazendo uma reflexão sobre o seu trabalho. Inicialmente, Paola Oliveira deixou claro que existem cenas que marcam o artista. De modo que essa marca pode ser uma frase, um gesto ou uma explosão. Foi o caso de Paloma em hashtag Amor à Vida, quando descobre que Félix foi o responsável pelo desaparecimento de sua filha. Essa cena me marcou muito por toda a intensidade e também pela sinergia de todos os envolvidos. Entregues ao propósito e expectativas do que o texto exigia, o autor e a direção exigiam, o que o público exigia, complementou. Logo em seguida, a atriz ainda agradeceu a parceria de Matheus Solano diante desse papel que, ao que tudo indica, é lembrado com muito carinho pela mesma. Assim, enfatizou que o mesmo responsável por dar vida ao Félix, foi muito generoso com ela durante essa cena muito marcante. Aproveito para enaltecer as parcerias e o quanto elas são importantes nesse ofício. Obrigada por dividir tão generosamente esse momento comigo, escreveu Paola Oliveira. Web enche Paola Oliveira de elogios. Assim que a cena viralizou, muitos fãs aproveitaram o momento para encher Paola Oliveira com muitos elogios. Na minha opinião, você é a melhor da sua geração, a sua entrega, dedicação e capacidade de colocar personalidades distintas em cada personagem. E a sua evolução no decorrer dos anos é incrível, comentou um deles. Vale destacar que recentemente Paola também virou alvo de muitos comentários diante do seu relacionamento com Diogo Nogueira. Afinal, segundo os internautas, os mesmos estariam passando por uma separação. As suspeitas foram apontadas diante do fato de que a atriz parou de postar fotos com o cantor. Eita! E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Bequerral e até mais!